Mais uma vez, bom dia a todos. É um prazer estar na companhia de vocês. E o assunto da aula de hoje será intervalos reais. É um assunto bem interessante, bem fácil para se entender. E ele é um assunto muito importante, porque nós vamos precisar para resolver as funções. Funções do primeiro grau, função do segundo grau, função exponencial, função logarítmica. Então, para a gente entender as funções e as inequações, sobretudo as inequações, a gente precisa entender esses intervalos reais, tá bom? Vou compartilhar minha tela com vocês. Vamos resolver esse exercício. Represente na reta numérica os seguintes intervalos. Então, a gente vai fazer, respondendo aqui o A, né? Vamos fazer aqui a reta. Tá? E agora vamos colocar aqui os valores. Essa bolinha aqui, pessoal, vai ser aberta ou vai ser fechada? O que vocês acham? Estamos fazendo a letra A. Vai ser bolinha aberta ou fechada? Vai ser aberta. E agora? Eu também acho que vai ser aberta. Aberta. Por que vai ser aberta? Porque não tem o screen embaixo. Isso, muito bem. Essa primeira série só tem gente boa mesmo, rapaz. Então, a bolinha, ó. As duas bolinhas vão ser abertas. Certo? Ficou um pouquinho torto, mas as duas bolinhas vão ser abertas. Aí tu escreve aqui, né? Menos 3. Coloca o 5. Aqui o X, né? Porque é o eixo X. São valores, ó, maiores do que menos 3 e menores do que 5. Então vai ser esse intervalo bem aqui, ó. Aí é só você marcar aqui onde que é o intervalo. Tá? É ou não é fácil, pessoal? É fácil. Se eu quiser colocar em forma de colchete, aqui em forma de colchete, se é aberto, orelhinha pra fora no menos 3 e orelhinha pra fora no 5. Certo, galerinha? Então essa aqui é a resposta da letra A. Vamos fazer a letra B, né? Tentem fazer a letra B. Aqui tem um outro detalhe que é bem interessante no caso da letra B. Então aqui, ó, no 35, vocês percebem que a orelhinha tá fechada? Se a orelhinha tá fechada, a bolinha vai ser aberta ou fechada? Fechada. Fechada. Isso, muito bem. É o menos difícil. E aí, complicou um pouquinho, né? Tá. Vou fazer pra esquerda. Isso, ó. Se é negativo, ó, você vai pintar pra esquerda, né? Que são os valores menores, ó. Você pinta pra esquerda. Tá ótimo. Quando aparecer o parêntese, pessoal, notem que aqui não é colchete, né? Aqui é um parêntese. Quando aparecer o parêntese, quer dizer que é aberto, tá? Toda vez que tiver o parêntese, é porque é aberto. Belezinha? Apareceu o parêntese, aí você já sabe que é aberto. Vamos fazer a letra C agora. Vamos tentando fazer. Olha aí, né? E tenta fazer. Tenta fazer. Nessa letra C, a bolinha vai ser fechada ou vai ser aberta? Vai ser fechada. Isso, ó. A bolinha aqui, ó, vai ser fechada porque aparece um tracinho embaixo, ó. Se aparece um tracinho embaixo, a bolinha vai ser fechada. Então, aqui é o menos dois. Agora eu vou pintar para a esquerda ou para a direita? O que vocês acham? Eu vou pintar para a direita ou para a esquerda? Aí tu olha para o sinal. A boca está aberta para o X. Ó, a boca está aberta para o X. Então, o que interessa para mim são os números maiores. Ó, X é maior que menos dois. Então, o que interessa para mim são os números, ó, maiores, ó. Se é maior, para a direita. Toda vez que for maior, você vai pintar para a direita, né? Ó, X maior ou igual a menos dois. Como é maior, você pinta para a direita. A boquinha, olha para a boquinha. A boquinha aberta para o lado maior. A letra D é super mega fácil, né? De menos infinito a mais infinito. Então, você vai marcar tudo, né? É ilimitado. Então, se é de menos infinito a mais infinito, a letra D, você vai pintar tudo. Agora, vamos fazer a letra E. E aí E aí E aí E aí E aí A letra E, vocês podem perceber que tem um tracinho embaixo nas duas. Então, a bolinha nas duas vai ser fechada, né? Bolinha fechada nas duas. Então, os valores, o valor menor fica para a esquerda e o valor maior fica para a direita. Agora, onde é que a gente vai marcar, né? Então, notem que X é maior ou igual a 0,2 e menor ou igual a 8,5. Então, X é maior do que 0,2 e é menor do que 8,5. Simples assim. Essa é a resposta da letra E. Com detalhe, eu vou pintar a bolinha, pessoal? O que vocês acham? Tem que pintar porque tem sinal de igualdade ali embaixo. Muito bem. Então, vamos pintar, né? Perfeito. Pinta a bolinha. Na letra F. Você vai olhar para o cocheche aqui, ó. E tu percebe que a orelhinha do cocheche está para dentro? As duas? Então, bolinha fechada, né? Bolinha fechada. Dois terços. 8,5. E aí você vai pintar no meio, né? E aí você vai pintar no meio, né? O professor está meio embaçado. Entre as duas frações tem o quê? Aonde? Aqui, ó, na letra F. Entre as duas frações tem o quê? É porque está meio embaçado. Está meio embaçado? Não sei por que ele ficou meio embaçado. Só esse que está embaçado, né? Não, é porque como assim está meio ruim, eu não estou enxergando o que tem aqui no meio, se é uma vírgula, se é um ponto, não sei. Ah, sim, na letra F é uma vírgula. Ah, ok. Tá bom. Aqui, né? É uma vírgula. Então, intervalos. Se aparece um traço embaixo, bolinha fechada. Olha, os maiores valores estão para a direita, os menores valores estão para a esquerda. Digamos que, parênteses fechados, a bolinha tem que ser pintada, no caso, vamos dizer assim, né? E quando é aberto, o cochete, é, desculpa, o cochete, quando é aberto, a bolinha não é pintada. Isso, muito bem. E quando for um parêntese, aí vai ser sempre aberto, tá? Vocês entendem a diferença de parêntese para cochete, não entendem? Na letra F, ó. Isso é um parêntese, desculpa, mas eu entendo. Tá. Na letra F, são cochetes. Agora, na letra B, olha bem na letra B. Então, para o menos infinito é um parêntese, e no 35 é um cochete. Então, o parêntese é mais arredondadinho, e o cochete é reto, linhas retas, né? Tá? Só para destacar esse ponto. Agora, vamos fazer aqui um... Oi, pode perguntar. É possível fazer tipo uma forma simplificada, igual se eu for letra A. Eu não sei ver o nome. Sim, voltando aqui na letra A. Essa forma aqui. Isso. Assim, ó. Essa questão aqui, ó, tá pedindo para a gente representar na reta numérica. Então, toda vez que for para representar na reta numérica, aí você tem que fazer a reta numérica. Tipo eu fiz aqui, tá? Mas é possível fazer essa formazinha, né? Pode, mas assim, ó, se a questão estiver pedindo na reta numérica, aí tem que fazer a reta numérica, tá? Entendi, obrigada. Nada, vocês podem perguntar o que vocês quiserem. Mas no caso do F, que são duas frações, como ficaria? Como? Ó, você vai fazer da mesma forma, como você fez aqui no A, que foi o 3 e o A5 e os cochetes abertos. E aqui na letra F, como ficaria? Você podia fazer? Ó, na letra F já tá em forma de cochete, ó. Na letra F já tá em forma de... Ah, tá fazendo jeito, né? Ah, agora entendi. Então, esse aqui já foi dado em forma de cochete. Mas tudo bem. Tá ótimo. Agora vamos aqui para a segunda questão. A segunda questão é só um pouquinho diferente, mas aí vai... Eu sei que vocês vão entender. Então, ó, dados os intervalos. Aí eu tenho A, B, C, D. Determinar. A união B. Então, vamos lá, ó. Desliga os microfones, tá bom? Desliga os microfones, senão atrapalha um pouquinho a aula. Só abre o microfone para participar da aula, tá bom? Então, vamos lá, ó. A união B. Então, eu vou pegar aqui o conjunto... Colocar na reta numérica o A. Então, presta bem atenção como é que faz, ó. Vou pegar aqui na reta numérica. Eu vou pegar aqui o A. Professor. Oi. Pode falar. A tela não tá aparecendo. Não tá aparecendo, não? Não. Pra mim não. É só... Eu acho que... Tá. É assim, ó. Se não estiver aparecendo, aí aperta e clica aí na função girar e deixa o celular na horizontal, deitado, tá? Que aí aparece. Então, vamos lá, ó. No A. Aí a gente vai montar aqui na reta numérica. Aberto no 5. Se é aberto no 5, aqui no 5, ó. A bolinha vai ser bolinha aberta. Ó. 5. Bolinha aberta. E aqui o 9. No 9, a bolinha vai ser o quê? No 9. Olha a orelhinha. Vai ser fechada, né? Olha a orelhinha aqui do 9, ó. Tá pra dentro, então é fechada. Então, no 5, orelhinha pra fora aberta. E aqui eu vou marcar, né? Vou só mudar de cor pra destacar. Tá? Então, eu fiz aqui o gráfico do A. Agora eu vou fazer o gráfico do B. No caso aqui do B, é fechado no 7 e fechado no 11. O 7 tá onde, pessoal? Vocês não concordam que o 7 tá entre o 5 e o 9? Não é? O 7, ó. O 7 é maior do que o 5 e menor que o 9. Então, bem aqui é o 7. O 11, vocês não concordam que é maior que o 9? Visto que o 11 é maior que o 9, o 11 tá aqui, ó, mais pra direita. Os valores maiores estão mais pra direita. Aí eu vou marcar aqui, esse intervalo aqui, né? Que tá entre o 7 e o 9. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar, tá bom? E agora eu vou fazer a união. A união B. Eu vou colocar todos os resultados aqui, tá? Então, eu vou colocar aqui o 5. Vou colocar o 7. Vou colocar o 9. E eu vou colocar o 11. O que que vocês entendem por união, pessoal? União não são todos? União não são todos? Então, ó, como a união são todos, eu vou marcar do início, onde tá pintado, até no final, onde tá pintado. Então, me ajuda aí. Aonde é que começou a estar pintado? Aonde é que começou a estar pintado? Não foi no 5? Aqui, ó. Tu vai fazer a união. É aonde tá pintado. Aonde que eu comecei a pintar? Não foi no 5? Aqui, ó, no 5? Não foi aonde eu comecei a pintar? Sim. E aonde que eu terminei de pintar? Não foi no 11? Não foi? Comecei aqui. Comecei no 5, ó. Comecei no 5 e terminei no 11. Logo, a união B, vou fazer de duas maneiras. Aqui no 5, é aberto ou fechado? No 5. Se no 5 tá aberto, orelhinha pra fora. Agora, olha pro 11. Tá aberto ou fechado a bolinha? Fechado. Se tá fechado, a orelhinha pra dentro. Simples assim. Belezinha, pessoal? Fácil ou difícil? No caso, a união, você vai botar só o primeiro e o último, né? Da linha. É, isso aqui quer dizer... Isso aqui quer dizer o seguinte, ó. Que todos os números que são maiores que 5 e menores ou igual a 11, fazem parte da solução. Eu poderia escrever também assim, ó. Eu poderia escrever assim, ó. Quem que vai ser a união B? Aí eu posso escrever, ó. X pertence aos reais, tal que a X é maior do que 5 e menor ou igual a 11. Essa aqui é uma outra forma de eu resolver isso aqui. Tá bom? X pertence ao... Tá, o quê? X é maior do que 5 e X é menor ou igual a 11, tá? Aqui não aparece o tracinho nesse sinal, porque tá aberto, ó. No 5. Olha pro gráfico. Tá aberto no 5. Aqui no 11, menor ou igual. Por que que aparece o tracinho embaixo? Porque no 11 tá fechado. Se fosse números inteiros, quais seriam esses números? Se fosse números inteiros, né? Os números inteiros é representado pelo Z. Só um exemplo aqui, tá, pessoal? Então, quais seriam esses números? Números maiores do que 5. Quem são os números maiores do que 5? 6, 7, 8, 9, 10... O 11 entra ou não entra na solução? O 11 entra ou não entra na solução? O 11 entra na solução. Por quê? Bolinha fechada. Se a bolinha estiver aberta, não entra, ó. O 5 não entrou na solução. Mas como o 11 tá na bolinha fechada, o 11 entra na solução. Tá? Isso aqui é só pra vocês pensarem depois. Agora, a letra B... Olha aí na letra B... A letra B, pessoal, é a interseção. Vocês lembram o que é a interseção? A interseção é quem está ao mesmo tempo nos dois conjuntos. Então, quem que está ao mesmo tempo nos dois conjuntos? 7 e 11? Eu vou... Eu vou trocar aqui, ó. Agora vai ser a interseção, ó. A interseção B. Onde é que está marcado ao mesmo tempo em cima e embaixo? Do 7 ao 11? Alguém disse aí. Nesse primeiro intervalo, está marcado em cima, não está embaixo. Nesse segundo intervalo, está marcado em cima e embaixo. Beleza, ó. 7 e 11. Nesse terceiro intervalo, não está marcado em cima, só está marcado embaixo. Logo, logo, a minha resposta aqui, a interseção B, vai ser igual a quem? Fechado no 7 e fechado no 9. Então, a minha interseção vai ser 7 e 9. Olá, pessoal. Para finalizar nossa aula, vamos resolver a letra C? Vai ser a diferença entre o conjunto C e o conjunto D. Então, vamos lá, né? Vamos fazer aqui o conjunto O, o conjunto C. Vamos fazer agora o conjunto D. E depois, vamos fazer a diferença, né? Vai ser o C menos o D. Agora, vamos colocar aqui o conjunto C. Vai ser fechado no menos 2 e vai até o mais infinito. Aliás, aberto no menos 2, orelhinha para fora, né? Quer dizer que aberto, vai ser aberto no menos 2. Menos 2 está bem aqui. E vai até o mais infinito. O mais infinito, pessoal, é para a direita, né? Então, vai até o mais infinito. Os valores maiores ficam sempre para a direita. Isso aqui é a reta X, né? E aqui vai ser o menos 2. Agora, o conjunto D vai vir do menos infinito. Ou seja, ele vai vir da esquerda, né? Do menos infinito. E vai até o 8. Esse 8, olha para a orelhinha aqui, ó, do cocheche, que está para dentro, né? Então, é fechado. Então, esse 8 aqui, ele vai ser fechado. O 8 está à direita do menos 2. Porque os valores maiores ficam sempre à direita, né? Então, vai ser o 8 positivo. Está fechado e vai até o menos infinito. Pessoal, se são valores negativos, eles são valores menores. Então, eles vão estar aqui, ó. Eu vou repetir aqui, né? O menos 2. Vou colocar aqui o 8. E o que a questão quer, pessoal? A questão quer, ó, do conjunto... E aqui é onde que a gente vai marcar, né? Então, o que a questão quer? A questão quer do conjunto C, C, eu tirar D. Então, aonde D, aonde D estiver intersectando com C, eu vou tirar. Então, ó, de 2, eu vou fazer aqui o tracejado, que ajuda a gente a visualizar. Então, vocês podem perceber que a interseção entre C e D é justamente esse espaço aqui, ó. Todo que eu vou tirar, tá? Vou tirar todo esse espaço aqui. Quando eu tirar o D de C, quem que vai sobrar? Vai sobrar aqui, ó. Valores que são maiores do que 8. Deu pra entender, pessoal? Então, ó, do conjunto C, eu vou tirar D. Então, aqui eu tenho o conjunto C, que vai do menos 2 até o mais infinito. Eu vou tirar aqui, ó, o conjunto D, onde está intersectando, né? Tira todo o conjunto D de C, que é essa parte que está intersectando. Então, vai sobrar quem pra C? Vai sobrar aqui, ó. Do 8 fechado até o mais infinito. Logo, C menos D vai ser quem? Do 8. Aqui tem um detalhe. É claro que não vai ser o 8 fechado, né? Por que que não pode ser o 8 fechado? Por que que esse 8 aqui, embora ele esteja fechado aqui, né, no conjunto D? Olha aqui pra orelhinha. Mas por que a minha solução, ele não pode ser fechado? Porque se ele for fechado, o 8 não faz parte do conjunto D? Não é? Se está fechado, é porque faz parte. Só que eu quero tirar D de C. Então, eu tenho que tirar o 8 também, né? Então, na verdade, a minha solução vai ser aberta em 8, porque o 8 não vai entrar, e vai até o mais infinito. E quando é infinito, é sempre aberto. A solução também poderia ser assim. Se a gente estivesse trabalhando com os conjuntos dos números reais, seria assim, né? O C menos o D. Se fosse trabalhando com os números reais, ficaria x pertence a r tal que x é maior do que 8. Tá beleza? Por que maior do que 8? Porque o 8 não entra, tá? São valores maiores do que 8. Valeu? Se você gostou da aula de hoje, então, muito obrigado aí pela tua atenção. Deixa o teu like aí nesse vídeo, tá bom? Deixa o teu comentário, tua dúvida. Vem com o Federal e tudo vai ficar legal.